De onde vêm os alimentos que a gente come todos os dias? Como e por quem eles são produzidos? Essas e outras perguntas começam a ser respondidas num congresso que reúne essa semana trabalhadores e trabalhadoras do campo de todo o estado de São Paulo. A repórter Thalita Gales esteve neste encontro e mostra agora pra gente as transformações na agricultura familiar. O campo se apropriou da cidade para debater a agricultura familiar. Em Guarulhos acontece o 6º Congresso da Federação Estadual dos Trabalhadores da Agricultura Familiar e veio gente de todo o estado. A Maria da Juda e o Nicanor, que cultivam abacaxi e mandioca em Jacupiranga. A Gisele e a filha Thaisa, de Ribeirão Branco, plantadoras de feijão e abóbora. E o Joelino, de Castilho, no noroeste de São Paulo, produtor de leite. Quem é da cidade se impressiona com a consciência ambiental que cada um deles traz. É tudo na natureza, tudo que a gente não repõe daquilo que a gente tira ou se torna lá na frente, tendo fracasso de vinha acabar. Por ter essa consciência, todos aqui se preocupam com os alimentos que chegam à mesa das pessoas. A agricultura familiar é responsável por 70% da produção de alimentos consumidos em todo o país. Mas comercializar esses alimentos tem sido a principal barreira para aumentar a renda dos pequenos agricultores. Atualmente, dois programas federais são as principais ferramentas de comercialização dos produtores. O Programa de Aquisição de Alimentos, em que o governo compra da agricultura familiar e repassa para instituições, como ONGs e igrejas. E o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que obriga o município a comprar 30% da merenda escolar de pequenos produtores. O agricultor, tendo essa renda, ele vai ter condições de movimentar mais recursos no mercado, no seu município, de se organizar melhor. A juventude hoje, é difícil ter um jovem na roça que não queira ter essa motinha. As mulheres hoje têm a sua própria autonomia, hoje têm o seu próprio recurso. Isso é fundamental para a agricultura familiar. A Gisele, por exemplo, formou uma associação com outras cinco mulheres lá em Ribeirão Branco. Elas conseguiram crédito fundiário para comprar a terra em que produzem agora. Participam dos programas federais e aguardam uma regularização fundiária para ter acesso a outros programas. Essas políticas públicas aí que estão ajudando a gente a se manter no campo. O agricultor e presidente da federação explica que os moradores da cidade também precisam perceber a importância do trabalho desses agricultores para a saúde e o meio ambiente. A falta de consciência do pessoal urbano ainda com relação à questão do alimento essa relação da produção de alimento, do transporte e do comércio para nós ainda é uma coisa a ser resolvida. Do lado de lá, os nossos irmãos também que vivem na roça eles não sabem os grandes desafios que os trabalhadores têm de viver num espaço tão urbanizado. Então a gente trazer o congresso para cá é justamente provocar dos dois lados uma aproximação no sentido de que alimento é responsabilidade dos dois lados.